E agora diz que precisa de um tempo pra pensar Não vou ser seu biquedo, com sentimento não brinca Que se foda tudo, amor é mentira Não terá mais lágrimas, bebê o mundo gira Se o mar se foi, outras mil virão Com certeza em cima de mim elas sentarão Mas bebê o mundo gira A hora é mentira A hora é mentira Não terá mais lágrimas A hora é mentira Não terá mais lágrimas, bebê o mundo gira A hora é mentira A hora é mentira Se o mar se foi, outras mil virão Com certeza em cima de mim elas sentarão Ela sentarão Não terá mais lágrimas Ela sentarão Ela sentarão Ela sentarão Ela sentarão Esse é o DJ Alana Nós mais bravo Ela sentarão E hoje é FDC O meu fã do Matheus O meu fã do Matheus Se o mar se foi, outras mil virão Com certeza em cima de mim elas sentarão De mim elas sentarão Mas viveu o mundo gira E ela sentarão E agora diz que precisa de um tempo pra pensar E agora diz que precisa de um tempo pra pensar Não vou ser seu piquedo Não vou ser seu piquedo Não vou ser seu piquedo Tchau, tchau.